Eu fujo do pecador Resisto ao diabo Ele fugirá de mim Por Deus o sofrimento a dor Vinte e quatro horas Nada pode me atingir Eu fujo do pecador Resisto ao diabo Ele fugirá de mim Por Deus o sofrimento a dor Vinte e quatro horas E nada pode me atingir Corre do pecado que o pecado te mata 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 Foz do pecado que o pecado te mata Foz do pecado que o pecado te mata Foz do pecado que o pecado te mata Fosse como sanção, foi um vacilão Não teve medo, contou o seu segredo Cortaram o seu cabelo, perdeu a sua força Perdeu a sua honra, perdeu a sua glória Ainda teve o seu olho furado Tudo isso por causa do pecado Não, não confessa não Cuidado com a Dalila Cuidado com a mulher de pontifão Cuidado com a sença Pell Elas te pedem de chegar ao céu Cuidado com os filhos de Eli Vão tem temor, só querem te fazer cair Foz do pecado que o pecado te mata Foz do pecado que o pecado te mata Foz do pecado que o pecado te mata Do-do-do-do-do